Hahahaha Aff Não, tu não tá aqui Ah, tu tá, mas tu tá fora do grupo Não tem como fugir de nós Tu vai ver não tem como fugir de nós quando tiver que sair do jogo Falta o DPS Mac, daí tu dá livre, tu perde rank e a gente sai De boa Você também perde rank nele Não, tu sai Sai do grupo Tira ele do grupo Tira ele do grupo Tá, só pra ajudar nós vamos ganhar rápido Nós vamos capturar rapidão E daí quando for defender A gente não deixa nem passar o primeiro checkpoint Eu vou ficar Jogo A cria... ... ... ... ... ... ... ... É a voz mais engraçada do Junkrat, véi. Nossa, que violência, Safara! Quase repetiu um foguete na cara, Leon. E aí? E aí? E aí? E aí? O Junkrat na esquerda? E aí? 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 Quase matei a Fala Para em cima Baixo e atrás Lá na porta As horas foi Boa Ah, baixo Boa Boa Estou indo pelo de solo Estou indo pelo de solo Olha a Reaper nas costas de vocês aí, cuidado! Deixe-nos esperar para um diferente alcançamento Ah, não deu! Tinha muita gente ali E aí, o que aconteceu? Acabou a D.Va 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 A justiça nosempobra e a D.Va Acabou a D.Va Acabou a D.Va Boa Ouro em eliminação, ouro em dano e ouro em objective time Também Por Reinhardt Vamos defender no shock point aqui Aquela curva sabe Eu acho que na primeira parte não adianta nós ficar no payload, no swagão ali sabe É muito estreito pra... é muito na cara do spawn sabe O problema é que aquela tática de ficar defendendo lá em cima do posto de gasolina é bom quando tem o Reinhardt e gente dando dano atrás dele É, o Reinhardt é bom quando tem bastante dano mesmo Geralmente nesse mapa dá pra... Comer bastante tempo deles naquela primeira entradinha se conseguir defender bastante É, a primeira e a última parte se não é pior pra quem tá levando É, a única coisa que a gente tá levando E a primeira parte se mantém Incoming in 30 seconds. I don't like this. I can't beat him around. Turret in place. Order will be restored. Centro turret placed. 5, 4, 3, 2, 1. Atacters incoming. Stop the payload. Take orders from the enemy. Defensives in place. Turret in place. 6, 5, 4, 1. Ah, que desmarcelado. Bastiam subindo pela direita ali. To indo. Tô tirando nele. Bastou um pouco. Nossa, peguei. E aí não, né? O spinel. O que é isso? O que? Know your place... Know your place... Bastion went... Reaper on the sides here, Quiddles! Be shielded! Thank you! Stop it! Fuck it! Intruder detetive! O baixo subindo! Gostou! Ha! O Reaper subindo pelas costas! Ah... O Denebrot está na linha. O bar está fechado. O que é isso? O que é isso? O que é que está tirando? O que é isso? A servida também. Ah, levei o Reinhardt e o Yannis! Boa! Ah não, morri! Morri! Boa! Soldado lá em cima! O Reaper não entendeu que não é pra ele subir aqui ainda, né? Ah! Meu centro foi destruído! Usa a destruição! Ah! Alguém me killou ali! GG! Boa! Meu bato! Começa, Gilead! Só dá um rico, velho! Dá um rica merda, hein! Tchau! Viu por que a gente tem que jogar... Junto aí, ó! Será que hoje só deu vitória, né, cara? Só deu vitória! É um bom momento pra encerrar o dia! É! Ninguém deu desconect... Ninguém... É um epic! Unreal! Foi quantas partidas a gente jogou? Três? Ah, cinco, eu acho! Não, foi três! Foi mais! Não, foi mais! Não, a gente jogou três... Ah, daí... O Z entrou e a gente jogou duas, acho que foi cinco sim! Cinco vitórias! A gente jogaram duas antes, jogaram cinco! É! Isso aí! Eu tava no rank 50, vamos ver agora... É, eu volto lá!